Nesse vídeo podemos evoluir os mobs do Minecraft para mutantes super fortes e gigantes. Vamos evoluir galinhas, blazes, ravengers, golems, aranhas e até villagers. Cada mob que virar mutante vai ganhar poderes especiais. Será que vamos conseguir transformar todos os mobs do Minecraft em mutantes? Naru, tá vendo esse cientista atrás de mim? Ué, que cientista é esse, Arthur? Ele vai transformar a gente em criaturas. E a primeira coisa que ele vai fazer com a gente é transformar a gente em uma galinha. Ai, tá parecendo uma ceninha. Não, é a vila que a gente tá essa aí. Só que nessa vila eles transformam as pessoas em mobs. E ele vai começar pela gente transformando a gente em galinhas. Só que a nossa galinha pode evoluir. Você quer virar uma galinha, Naru? Particularmente não, mas eu acho que vai ser interessante. Tem que vir aqui embaixo. Aqui embaixo é onde ele vai fazer a transformação com a gente. Mas isso é seguro, Arthur? Não, isso não é nem um pouco seguro. Ele vai transformar a gente numa galinha. Aqui, ele vai dar pra gente um livro de morf. É esse aqui. Quando a gente abre ele, tem várias coisas. E a primeira é a galinha. Ai, Naru, Naru, você virou a galinha? Você virou a galinha? Nossa, e tem várias outras galinhas aqui. A gente tem que atacar elas. O doutor quer que a gente vire uma galinha predadora. A gente tem que derrotar 20 galinhas também. Moçada, se eu já matei um montão de galinhas, eu sou 18, 20, matei 20. Toma, galinha, toma, toma, toma. Nossa, o que tá demorando tanto pra matar uma galinha? Ih, eu não sei não. Acho que você é fraquinho, hein? Ai, ai, ai. Você me matou, eu não era essa galinha. Você tava me chamando de fraco, você tava me chamando de fraco. Você já chegou na galinha? Calma, 18, falta duas. E aqui, a última. Agora, a gente vai evoluir pro próximo nível de galinha. Pra isso, tem que ir até onde tá o doutor. O doutor vai pegar a gente e vai transformar uma galinha mais forte. Pra evoluir, a gente precisa ir pra esse altar de evolução. Olha só, olha só, Naru. 3, 2, 1. 2, 1 e... Eita, o que é isso? Olha as estátuas. Pera, as estátuas. As estátuas tão usando o poder na gente. Nossa. Meu Deus do céu. Nossa, uou, você virou um galinhão. É eu aí? É você. É você sim. Pera, eu não me transformei? Por que eu não me transformei? Pera, minha vez aqui. Uou, o meu tá evoluindo também. Vai, Atos, vai. Olha, olha só os quatro ali. Aí. Aí, Naru. Uou, uou. O que tá acontecendo comigo? Você virou um galinhão também. E esse galinhão é um predador da selva, Naru. A gente tem que atacar outras criaturas pra evoluir agora. E uma das coisas que a gente ganhou é isso aqui, que é um ataque rápido. Pra evoluir essa galinha, a gente precisa atacar 20 criaturas aleatórias, porque a gente é um predador. Mas antes da gente sair matando todo mundo, vamos falar com esse carinha aqui, que é um alquimista. É o Narigudo. É o Narigudo. O que ele tem pra dizer? Ah, ele quer nos ensinar como ajeitar o nosso nível. Ah, olha aí. Me deu esmeralda, me deu ametista e me deu ferro. Olha só, dá pra craftar essa coisa aqui. Isso aqui é pra fazer o nível 2. É esse o crafting que ele tá pedindo. É pra evoluir pro nível 2. Você fez o seu? Eu fiz. Tá, então agora a gente clica com isso. E olha só, acabou de evoluir. Ah, com isso a gente volta a ser galinha. Volta a ser galinha normal. Sim, não é nível 2. Então na verdade é pra mudar a nossa transformação. Ah, obrigado tio. Agora a gente pode pegar os monstros atos. E o primeiro monstro que eu vou pegar? Não, raposa não. Raposa não. Não vou atacar a raposa não. E eu vou atacar essa vaca. Uou, olha só isso, Naru. Olha o meu poder. E aqui, ó. Outra galinha. Não, ela matou a galinha. Eu sabia, eu falei. Era pra ele ter matado essa raposa. Ai, eu morri. Eu morri, eu morri aqui nessa coisa da raposa. Boneco atos na loja do atos.com. Também tem bonecos atos nas melhores lojas físicas do Brasil. Olha aqui, umas vaquinhas, umas vaquinhas. Eu vou dar uma de predador aqui com elas. Vai, vou atacar todas. Vou atacar todos esses porquinhos também. Toma, toma. Ataque. Ataque. Joga ovo nele. Eu sou mais do atos. O que foi? O que foi, Naru? Ah, você tá aí, Atos. Eu tava te procurando. Naru, eu tava aqui atacando vacas. Se a gente pegar mais animais, a gente vai evoluir mais ainda a nossa galinha. Pronto, Naru, última vaca. Última vaca aí. Nós vamos completar as 20. Ai, completei, completei. Agora essa galinha mutante vai ficar mais mutante ainda. Vamos pro altar da evolução. É só ficar aqui em cima. Vai você primeiro. Cinco, quatro, três, dois, um. Ih, evoluindo. Pra virar a maior galinha de todas. Olha as luzes tão saindo. As luzes tão aparecendo aqui. Olha só. Olha só. Nossa. É uma galinha dragão. Olha pra mim, Atos. É uma galinha dragão. Você virou um galinha, um dragão. Nossa. Olha o tamanho disso. Olha o tamanho disso. Deixa eu tentar voar. Dá certo. Dá pra voar. Você consegue voar. Nossa, Naru também. É minha vez. Nossa, é muito bonito. Dá pra voar. Voa, Naru. Voa você também. Uou. Olha só isso. Galinha dragão. E agora a gente tem um ataque de gás. Que usa sim. Uou, ele é muito forte. E tem também os ovos ácidos. Nossa, dá muito dano. Olhado, você tá vendo ali que se a gente matar mais 20 mobs, será que a gente evolui mais? Eu acho que sim, Naru. Eu acho que a gente vai virar um mutante maior ainda. Eu vou caçar criaturas. Eu vou caçar criaturas aqui pela floresta. Olha só, ovelhinha, ovelhinha. Ataque aéreo. Ataque aéreo da galináceo. Pronto, Naru. Deu certo. Tô com 20. Já matei 20. Vamos tentar evoluir mais uma vez. Nossa. Tá evoluindo mesmo. Não é possível. Tá evoluindo mesmo? Não é possível que vai ficar maior ainda. Que isso, Naru? Olha, tá saindo os raios. Tá saindo o laser. Tá saindo o laser. Tá saindo o laser. Nossa, o que vai virar agora? Vai evoluir. Pera. Vai virar a mesma coisa? Quê? Vai virar a mesma coisa? Não, não é possível. Eu acho que agora a gente chegou no nível máximo de galinha. E a gente vai ter que achar outra criatura pra se transformar. Ô, Atos, eu tenho uma coisa pra te contar. O que foi? Eu achei um mob que desbloqueou pra mim. Qual? É um lobinho. Vai, quero ver. Vira o lobinho. Tá, eu vou virar o lobinho. Pera aí. Me mostra. Aqui, ó. Nossa. Nossa, virou o lobinho mesmo. Me leva até onde dá pra achar o lobinho. Eu também quero. Aqui, Atos, o lobinho. É só chegar perto dele. Ah, esse. Vai, lobinho. Deu certo. Nossa, eu me transformei no lobo. Pera, mas aí agora a gente tem que ser predador de 20 criaturas de novo? Eu tenho uma ideia. O maior inimigo dos lobos são os esqueletos. E tem um campo de esqueletos aqui perto. Vamos tentar atacar eles? Nossa, vamos. Onde é que eu descobri esse campo? Nem eu sei onde fica. Olha, esse é o lugar, Naru. Esse é o lugar. E agora a gente vai atacar todos esses esqueletos aqui. Toma, toma, toma. Nossa, eles dão muito dano. Eles dão muito dano. Corre, corre, corre. Corre antes que eles acabem com a gente. Calma, a gente tem que trazer eles pra floresta. Atos, a gente consegue dar pulo duplo. Nossa, tem um creeper. Tem um creeper. Calma, calma, Naru. Eu preciso comer, eu preciso comer bife. Você morreu. Você morreu. Ai, ai, ai. Não, não, não. Eu tô comendo bife. Só sobrou eu. Só sobrou eu aqui. Eu vou vingar a morte do Naru. Toma, toma, ataque, esqueleto. Toma, ataque. Eu morri também. Ah, não, eu morri. Eu morri, eu renasci aqui nessa vila. Naru, onde é que você tá? Tem outro creeper aqui? Tem outro creeper. Não, calma, não me bate, sou eu. Pera, você virou um creeper. Eu desbloqueei do nada o morfido do creeper. É, só que os creepers vêm aqui nos atacar. Toma cuidado. Não é porque você é um creeper que você tá imune aos creepers. Ah, eu explodi. Eu explodi. Pera aí, Naru. Se você é um creeper e eu sou um lobo, vamos fazer assim, então. Você evoluiu o creeper até virar mutante e evoluiu o lobo. Vai, vai, vai. Você tá explodindo todo mundo. Nossa, nossa, o Naru é muito poderoso de creeper. Olha só. Olha só o ataque dos esqueletos onde a gente evolui. Morde, morde ele. Morde ele, morde todos eles. Naru, eu já tô no nível máximo. Vai, explode os outros. Boa, boa. Eu não, eu não. Ainda falta. Enquanto você tá lá, eu vou evoluir. Cinco, quatro, três, dois, um. Ih, tá evoluindo. Vai virar um lobo mutante. Nossa, olha só. Olha que lobo assustador. Virou um lobo de batalha. Olha, Atos, é minha vez, é minha vez. Vai, vai, evolui. Evolui. Eu vou evoluir até eu evoluir. Evolui esse creeper. Vira monstrão, vira monstrão. Quero ver. Você tá começando, Atos, você tá começando uma evolução. Nossa, olha só. Olha só. Deixa eu ver o que que eu vou virar. Uou, olha só o poder de explode. Eu quero ver. Eu quero ver explodir. Aqui não, Atos. Senão vai explodir o altar. É verdade, é verdade. Vamos explodir aqui longe. Aqui tem outro creeper. Vamos se vingar dele. Olha só. Eu vou dar um pulo nele. Aí, toma, creeper. Nossa, Atos, o creeper tem mais vida do que a galinha dragão. Sim, o lobo também tem bem mais vida que a galinha. Nossa, Atos, nossa. Eu quero explodir alguma coisa. Vamos pro meio da floresta. Deixa eu explodir. Aqui embaixo tem zumbis. Tem zumbis. Ataca eles. Ah, eu vou explodir, Atos. Eu vou explodir. Explode. Explode. Uou. Olha só. Ataca fogo em tudo. Nossa, a gente precisa evoluir mais. A gente precisa evoluir mais esse creeper. Zumbis vão ser vocês mesmos. Aqui a bruxa. Consegui também. Consegui também. Naru, voltar pra base. Vamos evoluir. Chegamos, chegamos no altar. E vamos evoluir esse lobo. Eles estão jogando raios. Ah, tô evoluindo. Monstro. Nossa. Você tem uma espada na boca. Olha só a espadona que eu tenho. Eu tenho asas. Dá pra voar também. Voar com isso? Olha só o meu poder. Eu quero evoluir. Você vai ser o primeiro creeper de asas. Será que eu vou ganhar asas, Atos? Vai sim, vai sim. Eu tenho certeza. Olha, Atos tá evoluindo. Tá evoluindo, tá evoluindo. Evolui, Naru. Nossa. Olha só. Olha só ali. Ele tem uma TNT na barriga. Nossa, eu sou grandão e eu tenho muita vida, Atos. Eu tenho quatro barras de vida. Eu vou atacar esse porquinho. Toma. Eu acho que agora, como a gente tá muito forte, a gente tem que atacar os Revengers. Eles estão vindo atacar aquela vila que a gente tava. Vem voando. Vem voando, Naru. Ó, Atos. Olha aqui pra você ver o que eu sei fazer. Me mostra. Me mostra o seu poder. Nossa. Nossa, nossa. Olha só o tamanho da explosão. Até eu tomei dano. Pera aí. E toma cuidado, porque tem Revengers. Tem Revengers vindo. Eles estão ali do outro lado. Ali do outro lado. Ali. Ali estão os Revengers. O quê? O que foi? Não, Naru. Não, não, não. Não pode ser. Você virou um Villager. Virou um Villager? Você vai ter que me proteger, Atos. Ah, não. Ah, não. O Naru virou o mob mais fraco do jogo. Vai, ataca o Revenger. Você ataca o Revenger. Olha. Olha. Eles estão vindo. Eles estão vindo atacar vocês. Toma, Revenger. Ataque. Ataque super poderoso. Toma. Aí, um. Um deles. Agora o outro. Toma. E esse aqui também. Ai, Atos. O Revenger. Não, não, não. Eu estou indo aí. Eu estou indo aí. Ele está atrás de mim. Ele está atrás de mim. Ele está atrás de mim. A Revenger, ele não vai ficar assim. Eu estou dando ataque aéreo nele. E agora? Tem esse aqui ainda. Esse aqui também. Pera. Naru. Naru. Tem alguma coisa. Tem alguma coisa acontecendo comigo. Ai, não. Oi, oi. Não, Atos. Você virou um Revenger. Eu viro um Revenger. Mas eu sou um Revenger do bem. Por que os outros Revengers me atacam? Espera. Você. Eu tenho que atacar você. Eu sou. É você mesmo. Não, não, não. É você mesmo. Vem cá, vem cá. Eu vou te atacar. Galera, eu realmente não quero atacar o Naru. Só que eu não sei o que acontece. Eu tenho vontade de atacar todos os villagers na minha frente. Volta aqui, Naru. Volta aqui. Não sei onde é que ele está indo. Ai, não. Não, não. Tem um monte de village. Ele está cercado. Tem um monte de village. Ele está cercado por villagers. Ai, 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 ai. Calma. Eu te salvo. 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 Vem cá. Toma. Ataque. Eu vou salvar o meu amigo. Toma. Toma. Salvei. Eu salvei você. Você está salvo. Atos, você não é meu ator. Não, eu sou seu amigo. Eu quero te ajudar e te proteger. Então me ajuda a evoluir. Atos, eu preciso evoluir. Senão outro Reven de outros villagers nós vamos matar. Boa, Naru. Conseguimos. Conseguimos o nível máximo para evoluir. Agora vai você primeiro. Evolui, evolui. Vai você primeiro. Eu quero ver o villager mais forte. Você quer que eu vá primeiro? Então tá bom. Eu vou primeiro, Atos. Ele está indo. Vamos ver a evolução do villager. Vamos ver como é que vai ser. Mas meu nome não está indo, Atos. Ele não está indo. Eu não sei. Ele não está indo. Deixa eu tentar. Deixa eu tentar ver se eu consigo. Ué, o meu também não está indo. Está faltando alguma coisa. Nossa, está evoluindo. Está evoluindo, Naru. Está evoluindo, Atos. Eu evoluí. Nossa, você virou um villager de verde? Quê? Eu sou um nobre. Um nobre? Eu vou evoluir aqui o meu para ver se eu consigo. Vai, Atos. Vai, Atos. Você está evoluindo. Está evoluindo. Uou, o que vai dar? Que bicho que vai ser? Nossa, virou um Revenger com armadura. Eu tenho um poder que é o artesão. O que faz esse poder? Me mostra. Você criou uma mesa de poções? Eu fico com o Haste. Eu faço isso. Eu espirro. Você espirrou em mim. Está me dando vontade de espirrar. Não, não, não. Ati. Ai, que nojo. Mas, Naru, olha só. Tem um ataque de Slimes acontecendo na vila. A gente tem que atacar todos esses Slimes para impedir eles de ser na vila. Ataca eles. Toma, Toma, Slime. Toma, toma. Nossa, o pior é que eles se dividem. Eles se dividem. Aí que eu uso. A minha fúria. A minha fúria. Peraí, peraí. Vai, vai, vai. Acaba com eles. Toma. Tamo quase, Naru. Tem um monte de pequenininho. Tem um monte de pequenininho. Só acabar com os pequenininhos. Vai, eu vou dar chifrada em todos eles. Assim, ó. Toma. E acabamos com eles. Boa, boa. Boa. Feito. Acabamos com os Slimes. E agora dá para pegar a evolução final do Revenger. Que vai ser. Vamos descobrir. Cinco, quatro, três, dois, um. Uou, o laser pegou no Revenger. E vai ser. Nossa, é um touro. É um touro gigante. Caraca. Olha só você. Você virou um gordão enorme. É um super touro. E olha só os poderes que eu tenho. Nossa. Ai, ai, ai. Você está com o Wither em mim. Sério? Você está com o Wither? Isso aqui é muito poderoso. Ah, você está evoluindo. Está evoluindo. Está evoluindo. Vamos ver. Ai, eu estou com medo. Vamos ver o que o Naru vai virar. Ele virou um rei. Nossa. Eu virei um rei gorducho. Você é o rei das esmeraldas agora? Eu virei um rei gorducho. Olha eu. Vamos para as cavernas. Porque eu ouvi dizer que nas cavernas tem muita esmeralda. A gente vai pegar todas elas para a gente. É aqui. É nesse lugar aqui que pega as esmeraldas. Eu vou te proteger. Fica tranquilo. Fica tranquilo. É aqui que pega esmeralda? Tem certeza? É aqui que elas... Espera. Espera. Não. Toma cuidado. Não se mexe. Não se mexe. Por que não? Eu quero esmeralda. Eu quero esmeralda agora. Para não se mexe. Não se mexe. Não se mexe. Não. Ele vai vir. Ele está vindo. Ele está vindo. Não. Não é aqui. Não é aqui. Eu errei o caminho. Eu errei o caminho. Galera. Eu trouxe o Naru aqui para pegar esmeralda. Só que essa aqui é uma caverna de Warden. A gente não poderia estar aqui. Eu tenho que achar uma saída para tirar o Naru em segurança desse lugar. Arreato. Saiu, bicho. Eu não. Calma. Calma, calma, Naru. Eu vou usar meus poderes. Eu vou usar meus poderes para atacar ele. Aqui. Toma. Toma. Ataca esse bicho. Toma. Usa os poderes. Usa os poderes. Usei o poder do chifre. E agora eu vou usar esse poder aqui. Toma. Toma. Toma, Warden. Ataque nele. Não. Não. Eu fui explodido pelo Naru. Atos, desculpa. Não foi porque eu quis. Galera. O que aconteceu comigo? Por que eu renasci como Warden? Nossa. Olha só o meu poder. E espera. O quê? A vila está sendo atacada por Pillagers. Ah, mas eu não vou deixar. Ataque neles. Galera. Eu estou aqui em cima como um golem. Isso é muito esquisito. Eu virei um golem do nada. Toma. Vocês não vão atacar essa vila. Não vão atacar a vila. Toma. Sai daqui, Warden. Sai daqui, Warden. Naru. Naru, é você. Atos. Você virou um golem. E você virou um Warden. Naru, vamos evoluir os nossos mobs. Vamos virar o golem mutante e o Warden mutante. Tá bom, Atos. Vamos embora. Vai matar todos eles. Consegui. Boa. Agora vamos voltar lá para a base. Vai, Atos. Evolui primeiro. Vamos lá. Eu vou evoluir esse meu Warden. E vamos ver como é que ele vai ficar. Para a gente defender o mundo. Olha só. Tá começando. Tá começando a evolução. Uou. Nossa. E pensa que essa aqui é só a segunda evolução dele. Ele tem uma evolução maior ainda. Você tá muito cabuloso. Você tá muito fortão. Isso aqui tá muito forte. Tá muito fortão. Eu vou evoluir. Atos, eu vou evoluir. Lá vai, lá vai. Uou. Nossa. Nossa. Olha só o golemzão que ele virou. Ih, eu ainda peguei um montão de pedra no chão. Você viu? Você tá gigante. Deixa eu ver o meu poder especial. Eu tenho esse ataque aqui. Olha só isso. Nossa. Olha só. O Naru tá ficando de noite. Vão aparecer mais criaturas. Naru, joga a pedra de novo. Eu quero ver. Vai. Olha lá. Vai, joga a pedra. Nossa. Nossa, explode. Explode tudo. É, e eu ainda tenho o poder de regeneração. Eu também tenho o poder, Naru. Ai, Atos, olha só o Blazes. Nossa. Nossa, como é que vieram Blazes aqui. Toma o poder dos ventos. Vai, mata eles. Mata eles. Mata todos eles. Ataque neles. Ataque neles. Poder dos ventos. Toma, Blazes. Toma. Ataque. Toma. Ataque. Super ataque nos Blazes. Foi. Foi. Conseguimos. Conseguimos vencer eles. Mas, Naru, o maior inimigo dos golems são os zumbis. Onde é que você tá? Ah, eu vou atacar todos esses zumbis agora. Vamos lá. Eu também vou atacar eles. Toma, zumbis. Toma. Nossa, é muito zumbi. É muito zumbi. Eu vou pegar todos eles. É muito zumbi. É muito, é muito, é muito. Ataque neles. Nossa, Atos, eu tô aqui. Nossa, Atos, o bicho dropou um ovo? O quê? O zumbi largou um ovo? Ele dropou um pack de ovo de esqueleto? O seu zumbi botou um ovo. Não é possível. Nossa, não é possível que o zumbi bota ovo. Naru, você já tá com 20. Eu já tô com 20. Vamos voltar lá e evoluir, porque são muitos zumbis. A gente não vai conseguir matar eles assim. A gente precisa estar mais forte. Tamo voltando pra evoluir. E agora vai ser o nível 3 do Ordem e do Golem. Isso daqui vai ser muito perfeito. Imagina o tamanho que vai ficar se agora já tá gigante. Olha só isso. Nossa, Atos, você tá evoluindo. Você tá evoluindo. Olha só isso. O quê? Virou um dragão? Virou um dragão? Parece um cavalo. O que é isso? Virou um dinossauro. É um dinossauro. Nossa, olha, ele destrói tudo. Destrói tudo. Ai, toma cuidado pra não destruir esse altar. Você ainda consegue evoluir, Naru? Consigo, consigo. Ufa, eu não quebrei o altar. Olha, eu tô evoluindo, Atos. Ai, começou a minha evolução. Evolui, evolui. Nossa! Olha o tamanho do Golem que você virou. Deixa eu ver, Naru. Você é muito grande olhando de perto. Você também, você é um Golem gigante. Naru, vamos voltar lá. Onde estavam os zumbis? A gente tem que acabar com eles agora que a gente tá mais forte. Ai, Atos, eu tô tomando muito dano. Eu vou usar meu poder. Naru, 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 tô aqui, tô aqui. Vamos lá, usa o poder. Nossa, tem blazes aqui também. Tem blazes aqui também. Ataque, ataque em todos eles. O seu poder é muito forte, Naru. Nossa, eu jogo uma outra pedrona. Olha só pra mim. Vai, joga a pedrona de novo. Eu quero ver. Estou escolhendo pra mim. Joga a pedrona, joga a pedrona. Vai. Olha só a pedrona. Nossa, olha o tamanho da pedrona. Pera aí, Naru, eu não tô me sentindo bem. Eu acho que eu tô me transformando. Não, assiste de novo, não. Eu tô me transformando, eu virei um desses blazes. Eu agora sou um blaze. Ai, 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 ai. Nossa, só que são bolas de fogo muito mais fortes do normal. Eu vou dar bola de fogo em mim que agora sou eu que tô me sentindo mal. Pera, você tá se sentindo mal. Calma, deve ser alguma coisa da barriga. Você tem um barrigão. Ah, você virou uma aranha. Ah, não, agora eu virei o Peter Parker. Vamos acabar com 20 mobs. Vamos lá, a gente precisa derrotar 20 mobs pra evoluir essas criaturas aqui. Tem muitos mobs que sobraram aqui, ó. Eu vou atirar as bolas de fogo neles e já consegui matar alguns. 22 anos depois. Chegamos aqui no altar. Vamos evoluir pro primeiro nível. Primeiro nível do blaze. Vai, Atos, evolui, evolui. Será que ele vai ficar monstrão? Será que ele vai ficar gigante? Nossa, eu tô me sentindo... Eu tô me sentindo ficar maior. Uou, olha isso, parece um Ignis. Você tá parecendo uma forma pequenininha do Ignis. Vai você, vai você. Eu quero ver você ficar uma aranha pernuda. Tá começando, eu vou evoluir já. Vamos ver ele virar uma aranha gigante. Vamos nessa aí. Nossa, nossa. Que medo, que medo, que medo, Naru. Que medo, eu tenho medo de aranha sim. Mas, Naru, o nosso maior inimigo acabou de aparecer aqui. Meu Deus, Atos, um Wither, ele vai destruir tudo. É um Wither, a gente tem que acabar com ele antes que ele destrua tudo. Olha só isso. Vai, vai dar dano nele. Eu tô tentando acertar ele com as minhas bolas de fogo. Vai, se eu tocar nele, ele toma muito dano. Se eu tocar nele, ele toma muito dano. Eu tô muito alto. Vem, Wither. Ele não para de subir, Naru, ele não para de subir. Toma fogo, toma fogo. Vem, Wither, vem, Wither. Aí, acertei, acertei. Acertei o Wither. É agora, é agora, Naru, é agora. Vai, vai, vou matar ele. Ele tá caindo. Ele tá caindo, Naru, deu certo. Bola. Vem, Naru, onde é que você tá, Naru? Vem aqui no meio, porque a gente vai fazer a nossa última evolução. Vamos virar o maior Blaze e a maior aranha do mundo. Boneco Atos na loja do Atos.com. Também tem bonecos Atos nas melhores lojas físicas do Brasil. Vai, tá evoluindo. Ah, eu acho que eu vou ficar gigante. Eu acho que eu vou ficar maior ainda. Nossa. Nossa. Olha só o mob de fogo que eu virei. Tá parecendo um Ignis esquisitinho. Tá, tá parecendo muito um Ignis. Só que maior ainda e mais poderoso que um Ignis. Olha só esse meu poder. Nossa, agora é minha vez, Atos. Agora é minha vez, evoluindo. Vai, Naru, eu quero ver você virar uma aranha gigante. E aqui também tem as bolas de fogo. Tá evoluindo, Atos. Tá evoluindo, tá evoluindo. Lá vai, Naru. Uou, eu vou usar poder também. E olha só o tamanho dessa aranha. Olha o tamanho da aranha que você virou, Naru. E aqui pode dar um sustinho, vem. Dá um sustinho? Não, não, não. Eu tenho medo de aranha, eu tenho medo de aranha. E esses foram os boss mais fortes do Minecraft. Os mutantes evoluídos. Deixa o like. Se inscreva no canal. Fui.